1, 2, 3, 4 Na Europa, nos Estados Unidos e em todo o mundo, no dia 14 de fevereiro, é comemorado o Dia dos Namorados, menos no Brasil. Esta história toda começou no Império Romano, com o padre São Valentim. Existem relatos de três santos com o nome de Valentim. Todos os três foram mártires da igreja. Então, qual é a história mais comum disso? Que São Valentim vai contra as ordens do Imperador Cláudio. O Imperador Cláudio acreditava que apenas os solteiros dariam bons soldados, porque os casados estariam preocupados com a família e tudo. Então, o que ele faz? Proíbe os casamentos. São Valentim não aceita. Então, escondido do Imperador, ele começa a casar os soldados. Quando ele descobre, ele é preso. E a lenda conta que durante a cadeia, na prisão, ele acaba encontrando a filha do carcereiro, que era cega, e essa filha acaba se apaixonando por ele. E ele milagrosamente cura os olhos dela, ela volta a enxergar. No dia 14 de fevereiro, uma data aproximada, ele acaba sendo executado. Mas antes de ir para a execução, ele escreve na parede do seu Valentim. Então, cria-se toda uma história em volta deste mártire, para dizer que este amor é um amor romântico. Romântica é a história de Rafaela e Nicolas. Ela é de São Luís e foi trabalhar em Brasília. Ele é da Bélgica e foi passar umas férias em São Luís, justamente quando ela veio matar a saudade da terra natal. E o que aconteceu, você pode deduzir. Eu fui para uma festa com as minhas amigas. E nessa festa ele estava com os amigos dele, porque ele tinha vindo passar férias. Eu estava contendo aqui, de férias, para conhecer o Brasil, para visitar um amigo meu, um amigo belga, que está aqui, o Peter. Então a gente saiu juntos lá no Chamamare. E aí, naquela dele, com a turma dele, ele com a minha, a gente passou, se cruzou, se olhou e sorriu. E foi exatamente daí que começou. Aí a gente ainda ficou, ele se encontrou umas duas vezes, antes dele voltar para a Bélgica. E aí eu voltei para Brasília e ele para a Bélgica. A gente começou a se corresponder por e-mail, com a ajuda do velho Google. Ajudou muito a tradução simultaneia no Google. A gente, eu escrevia e traduzia no Google e mandava para ele. Às vezes saia as coisas totalmente contrárias do que eu queria dizer, mas tudo bem, né? A gente passou assim alguns meses. E aí seis meses depois ele veio para o Brasil. Ele disse que vinha. E dia 4 de fevereiro de 2010, ele foi para Brasília, onde a gente ainda ficou lá namorando. E a gente se reencontrou lá. Fiquei mais dois meses, dois, três meses lá em Brasília, antes de vir para São Luís. Depois de idas e vindas, descobriu-se que Nicolas só tinha mais quatro dias de permanência no Brasil. E aí... Não dava para esperar. Então o que a gente decidiu? A gente casa no civil, enquanto a gente organiza o religioso. Aí nós casamos dia 15 de dezembro de 2010, menos de um ano que ele tinha chegado no Brasil, mas tudo bem. E aí ele veio morar em São Luís. Eu vim dois meses depois, porque eu tinha que terminar meu curso. E aí a gente começou a organizar a festa do religioso. A família dele veio. Mandar os convites para a Bélgica. A família poder... A família, os amigos poder se organizar para a viagem também, né? Foi maravilhoso. Eu digo para ele que se a gente pudesse, a gente casava de novo e de novo e de novo. Só para viver aquele dia especial. Ele representa, assim, o meu companheiro, o meu confidente, a minha alegria, assim. Porque a gente é muito companheiro em tudo que a gente faz. A gente passa, assim, quando a gente está longe, a gente fica com saudade. E aí a gente está sempre planejando os dias e o que a gente vai fazer quando eu chegar do trabalho. Então, acho que como casava, a gente não tem o que falar. É porque a gente realmente se encontrou, né? Eu sempre digo que para ele, ele foi um enviado por Deus para mim. Porque ele é exatamente como eu pedi para ele. Só pode ser coisa de Deus, né? Para ser tão certinho, assim. Ou é coisa de São Valentim. Mas será que esta data pode pegar aqui no Brasil? Para o brasileiro, o dia dos namorados é o dia 12 de junho. Isso já ficou marcado, faz parte da cultura, não vai modificar. Agora, assim como aconteceu com o Halloween, que há 10 anos atrás o povo não entendia. E com o passar do tempo, com ações de alguns professores de inglês, principalmente. Devido à própria ideia do mundo globalizado, vai havendo um contato com culturas. Então, as culturas, elas vão se comunicando e acabando passando essas mesmas datas. Torna-se festa. E o brasileiro gosta de festa. Então, o 14 de fevereiro, ele está começando. Hoje é forte? Não. Daqui a 10 anos, provavelmente. Daqui a 20 anos, com certeza. A história é o que a gente chama de tempo da longa duração. É o tempo da cultura. Essa nova geração está enxergando o 14 de fevereiro. Já está entendendo o que é o 14 de fevereiro. Já está entendendo o que é o São Valentim. Então, você já vê pequenas ações. Restaurantes aparecendo, floriculturas. Então, isso vai começando a criar uma historinha. Uma tradição. A semente da tradição na cabeça da população. E com o passar do tempo, ela vai assimilando, assimilando. E daqui a uns 20, 30 anos, a gente vai ter uma comemoração talvez tão forte quanto é o Halloween. Hoje aqui também. Como todo restaurante italiano tradicional, a Majorasca da Lagoa sempre comemora o dia de São Valentim. A gente está trazendo essa cultura, né? Já que, tradicionalmente, isso é comemorado na Itália. 14 de fevereiro, dia dos namorados. E para o comércio, pelo menos na Majorasca, está sendo uma aceitação maravilhosa. Obviamente que a gente não pode superar o dia 12 de junho, que a gente já vem com essa ideia há muito tempo. Mas, enfim, está tendo uma aceitação muito grande. E, com certeza, dia 14 de fevereiro, eu creio que vai ter muitos casais também comemorando o dia dos namorados. Um, dois, três, quatro!